Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança? Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o homem que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, pois não semeiam, nem ceifam, não tem dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Portanto, porque os gentilos de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai em primeiro lugar o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsa que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração? O que mais tem valor na sua vida? Você já refletiu sobre o que tem tido tanto valor na sua vida? Nesse texto nós vemos alguns ensinamentos de Jesus em três momentos. Primeiro no diálogo que ele tem com esse homem que se sente injustiçado. Depois no ensinamento que ele dá a todos que estavam à sua volta. E depois Jesus volta para os seus discípulos e dá um ensinamento em particular para eles. E eu gostaria de meditar com os irmãos dessa noite, então, a respeito desses ensinamentos que Jesus traz aqui para nós. Primeiramente, então, no diálogo entre Jesus e o homem que se sente injustiçado. O homem chegando para Jesus e dizendo Jesus, julgue a minha causa e faça com que o meu irmão reparta comigo a herança. Ora, as normas sobre a divisão da herança, elas poderiam ser simplesmente, facilmente encontradas em Deuteronômio capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, onde já foi instituído na lei de Deus como que deveria ser a partilha entre a família. Ou também, lá em Números capítulo 27, do versículo 8 ao versículo 11. O homem, sendo um judeu, ele entendia isso, ele podia muito bem ir lá e ver como que deveria ser partido. A sua família poderia ter essa instrução. Mas esse homem deveria estar sendo lesado de alguma maneira e, por isso, procurou alguém para resolver o seu problema. E o fato dele procurar Jesus pode nos indicar que ele tinha Jesus como um rabino. Naquele período, os rabinos, eles julgavam essas causas, algumas delas, e davam decisões para que, então, as famílias pudessem se resolver, ou até outras causas também, não somente de famílias. E, então, esse homem deve estar reconhecendo Jesus como um mestre, como um rabino, e chega ali em Jesus e diz, olha, me ajuda com a minha herança. Olha, o que há de errado nisso? Por que que, aqui, Jesus dá uma resposta para esse homem? O que que Jesus quer nos ensinar? O que que há de errado? Será que há alguma coisa de errado nisso? De pedir alguém que ajude, alguém que é um mestre, para ajudá-lo na sua partilha? Não há nada de errado nisso. Mas, quando nós observamos os detalhes do texto, nós vemos o porquê que Jesus dá essa resposta ao homem. Se você observar, nós precisamos ler o texto à luz do seu contexto. E, quando nós vemos do versículo 1 ao versículo 12, Jesus está falando de salvação. Jesus está ensinando aos discípulos que aparecem do fermento de Deus, que é a hipocrisia, a falsa religião, algo que não traz salvação. E Jesus, então, diz para eles, ora, descansem, vocês têm salvação, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, aquele que me negar, eu negarei, mas vocês confessaram. E Jesus começa a tratar de salvação. E, de repente, observe o versículo 13, neste ponto, no mesmo instante que Jesus estava tratando de salvação, esse homem chega para Jesus e diz, Senhor, ajuda com a minha herança. Sabe quando você está tratando de alguma coisa importante com alguém, e, de repente, aquele alguém pega e fala assim, e aí, você estava semana passada em algum lugar? Ou você viu isso? E você pensa, poxa, estou falando de algo tão importante, e a pessoa foca em outro lugar? É exatamente isso que estava acontecendo aqui, irmãos. Jesus tratando de salvação, e, nesse ponto, alguém vem e começa a conversar com coisas materiais. E eu gostaria de pensar com vocês, quantas pessoas estão se aproximando de Jesus com um entendimento equivocado a respeito dele? Quantas pessoas se aproximam de Jesus como se ele fosse um curandeiro? Quantas pessoas se aproximam de Jesus achando que, adorando a Jesus, vai resolver o seu problema de desemprego? Jesus vai me dar um emprego bom? Quantas pessoas se aproximam de Jesus com o interesse nos seus corações de terem riquezas, achando que ele enriquece as pessoas? Um rei que não tinha coroa, um rei que foi rejeitado por todos, e as pessoas ainda querem se aproximar de Jesus para serem honrados. Quantas vezes é pregado em púlpitos? Venha para Jesus que os seus problemas acabam. Faça um compromisso com Deus, com Cristo Jesus, que você vai ser cabeça e não cauda. Mas talvez você possa pensar assim, ainda bem, pastor, que aqui na igreja nós não... não há pregações desse estilo, né, nesse jeito, que diz realmente que nós precisamos. Mas você já parou para pensar quantas vezes que é mesmo nós que estamos aqui. Nos aproximamos de Jesus quando tem um problema na nossa vida? Está tudo bem. Você vai divertir, vai para o clube, vai para o cinema, a igreja, eu vou para ali, eu vou para cá, mas quando acontece uma coisa com você, Deus põe a sua boca lá no pó, você diz, eu vou voltar para Jesus. meu querido, se todas as vezes que você vier para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, se for por um motivo de doença, se for por um motivo de desemprego, se for por algum motivo de tristeza, se for por alguma coisa, você não entendeu o que é que Cristo veio fazer primeiramente, que foi dar salvação a você e a mim. Portanto, se você entende que Cristo Jesus não é um curandeiro, não é alguém que resolva os meus problemas materiais, mas que é o salvador do mundo, você vem aqui para adorar a esse Jesus, aconteça o que acontecer na sua vida, você estando bem ou não, porque você virá aqui por causa da salvação que você já tem nele. É por isso que a resposta de Jesus para esse homem é, quem me constituiu? Olha só o que é que ele diz, mas Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Você não entendeu nada, eu vim te salvar, eu vim salvar você, conceder vida eterna. Nós precisamos pensar a respeito disso. Segundo ensinamento que Jesus vem nos trazer aqui, não somente que nós temos nos aproximado muitas vezes dele com o entendimento errado, mas aqui Jesus traz o ensinamento então a todos que estavam ao seu redor, ele termina de falar, de ter aquele diálogo com aquele homem, então ele dá o ensinamento, esse homem que estava aqui, então recebe esse ensinamento do Senhor Jesus, mas agora todos também vão receber. E Jesus então dá a recomendação a todos. E qual é a recomendação de Jesus? Primeira coisa que ele diz aí no versículo 15, o que nós devemos ter, o que nós devemos fazer? E ele diz, tende cuidado e guardai-vos do quê? De toda e qualquer? A avareza. A avareza, meus irmãos, é o desejo incontrolável de ter mais. Mas um dia, estudando sobre avareza, com um grupo de pessoas, uma pessoa me disse, desse mal eu estou livre. E então eu perguntei, ó, irmão, por que você está livre desse mal? Ele diz, porque eu não tenho dinheiro. Então como é que eu vou ser avareza? Mas meus irmãos, a vida somente de quem tem dinheiro. Se você acha que para ser avareza, você precisa ter dinheiro, você está muito enganado. Porque a avareza, nós muitas vezes falamos que amor ao dinheiro, mas é muito mais do que isso, é o desejo de ter mais. e muito mais. E aquele desejo, você nunca está satisfeito com o que você tem. As crianças ganham um chocolate, já não está satisfeita com ele, quer um outro. Passa o dia brincando com uma coisa, com uma coleguinha, terminou o dia, ao invés de agradecer ao Senhor, obrigado Deus, vocês vão reclamar. Porque nunca está satisfeita com o que você tem. A avareza no coração. Adolescentes, talvez você possa pensar, ô pastor, eu não tenho nem mesada. A única mesada que eu já tive lá em casa, foi um dia que eu discuti com a minha mãe, ela quebrou a mesa na minha cabeça. Como é que eu vou ser avarento? Cuidado. Porque às vezes, até porque você não tem uma mesada, quando você ganha uma coisa, você não tem o desejo de repartir com ninguém. porque você quer aquilo e quer mais. Quantas vezes nós somos avarentos nesse sentido? Nós queremos mais. Então Jesus diz, o porquê nós devemos evitar essa avareza, o despirno de toda avareza, ele vai concluir dizendo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida é muito mais do que você possa ter. Você vale muito mais do que qualquer coisa. Cristo Jesus morreu por você, ele não morreu por coisa nenhuma, ele não morreu por nada que não seja o ser humano que o reconhece como Senhor e Salvador. Foi por ti que ele pagou o preço, o sangue derramado na cruz, por Cristo Jesus, foi por você, e você vale mais do que qualquer outra coisa. Mas quando você pega e coloca um desejo de ter mais e de querer coisas e muito mais, você vai incorrer num grave erro de ter um entendimento equivocado na sua vida daquilo que tem mais valor. E é sobre isso que Jesus então vai tratar aqui neste ensinamento contando essa parábola do jovem rico, essa parábola do rico insensato, melhor dizendo. O que estava errado na vida desse homem? Olha só, Jesus começa a dizer, a proferir essa palavra, e eles proferiam uma parábola, versículo 16, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E Jesus vai contar a história dele. O que há de errado com esse homem? O fato dele ser rico? Não. A Bíblia fala de muitos homens ricos. Davi era rico, Salomão era rico, José de Arimateia, o túmulo em que Jesus foi sepultado, era um homem rico. Deus abençoou com riqueza, não há problema na riqueza em si. Mas então qual que é o problema desse homem? Nós podemos perceber pelo menos dois. O primeiro deles, meus queridos, egoísmo. Se você ler o versículo 15, e o versículo 16, melhor dizendo, 17, 18 e 19, esse parágrafo todo aí, se você ver e contar, você vai ver que oito vezes, ele usa o pronome pessoal, eu. E quatro vezes ele usa o pronome possessivo, meu ou minha. Doze vezes, em um só trechinho daqui, esse homem está dizendo, eu, meu, minha, sou eu, tudo para mim, o que importa sou eu. E aquele homem se esquece, de qualquer outra coisa, que não seja ele somente. Quantas vezes, gente, nós nos portamos dessa maneira, sendo egoístas com aquilo que temos recebido. Como esse homem, que diz, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, eu farei. Aqui no texto, você não vê, o eu, porque o sujeito é o culto. Então ele diz, eu, mas eu farei isto. Eu destruirei, meus celeiros, eu reconstruí-los-ei, e eu recolherei, tudo eu, eu e eu. Quantas vezes, marido e mulher diz, o que é meu, é meu. O seu salário, você paga as suas contas. Mas nós somos, e marido e mulher, é incapaz, de juntar aquilo que tem, porque são individualistas. Quantas vezes, vocês, crianças, não repartem um pouco que vocês recebem. Tem criança até que, às vezes, esconde alguma coisa para o outro coleguinha não ver, para não pedir. Algumas vezes, eu já fiz isso na minha vida. Ainda bem que Deus me libertou desse mal, de esconder alguma coisa, uma balinha. Mas quantas vezes, eu sou egoísta, em outras coisas, coisas na minha vida. Nós precisamos preocupar com isso. Crentes, que inventam mil e uma desculpas, para não dizimar e ofertar, dizer, Deus não precisa de dinheiro, não precisa mesmo não, querido. Mas para um missionário, pregar o evangelho, ele precisa comer. O Senhor Jesus, não quer dinheiro nenhum, não. Ele não precisa, ele é o dom do ouro, da prata, inclusive foi ele que te deu. Mas nós devemos trazer, para o sustento do trabalho, em todos os lugares. Mas as pessoas, não, ele não precisa. Mas no fundo, no fundo, o que está no seu coração, é um egoísmo. porque se amanhã, ele acreditar, que se ele der em algum lugar, Deus vai dar dez vezes mais, ele vai lá e devolve. Porque ele quer receber mais. É por isso que tem muitas igrejas, cheia de pessoas sendo enganadas, e falsos mestres, enchendo o bolso de dinheiro. Tadinho das pessoas, tadinho não, porque estão lá, porque querem receber mais. ai desses mestres, que pregam dessa maneira, mas ai também daqueles, que são egoístas, que querem mais, e mais, e mais. Nós precisamos ser, generosos, se não egoístas. Outro motivo, que nós vemos aqui, do problema, ou outro problema, que nós percebemos, desse homem, é a ingratidão. Meus irmãos, em nenhum momento, esse homem agradece a Deus, por ter feito o seu campo, frutificar e produzir. Observe, que no versículo 16, o campo de um homem, rico, produziu com, abundância. Quem foi que fez produzir, com abundância? Quem é que dá chuva? Quem é que faz prosperar? Não é o nosso Deus? Não é Cristo Jesus? Mas em nenhum momento, esse homem agradece a Deus, mas só pensa nele. Ah, pastor, se Deus me abençoasse, como abençoou esse homem, eu jamais seria ingrato. Será? Será? Quantas vezes, nós temos vivido, uma vida, reclamando, por aquilo que Deus, não me deu. Ah, meu Deus, por que o Senhor, não me ajuda nisso? e o meu foco é só em coisas materiais. Eu quero mais, eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero ter uma vida boa, uma vida feliz, e eu quero mais, e eu só peço a Deus, mais e mais e mais e mais. Isso não é ingratidão? Isso não é focar nas coisas erradas? E então Jesus traz a conclusão dessa parábola, quando ele diz assim, versículo 21, depois do versículo 20, ele dizia, louco, hoje, eles vão, hoje, eles vão, pedir a sua alma, e o que você tem preparado, o que você tem feito, para quem será? Esse homem não havia entendido ainda, meu querido, que a alma dele, não tinha nada, porque a alma de um homem, de um homem, não pode adquirir nada, tudo passa, você pode ser o homem mais rico do mundo, a sua alma não tem nada, porque não há nada de material, que a alma possa se apropriar. Louco, se você morrer hoje, para quem será o que você tem preparado? E ele então conclui, versículo 21, assim é todo, que é em tesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Meus queridos irmãos, Jesus está dizendo, que se o nosso alvo, se o nosso foco, for coisas erenas, e a minha preocupação, for com todas essas coisas materiais, e o egoísmo, a avareza estiver no meu coração, nós somos loucos, porque podemos entesourar para nós, e para aqueles que vão ficar, mas jamais, estaremos, entesourando, ou sendo rico, para com Deus. Depois de dar esses ensinamentos, aquele homem, a toda a multidão, agora, versículo 22, Jesus vira para os seus, a seguir, dirigiu-se Jesus, a seus discípulos, dizendo, por que Jesus faz isso? Porque aqui Jesus está mostrando para nós, como é que todas as pessoas vivem no mundo, gentios vivem, gentios aqui, significa todo aquele, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, que não tomou uma decisão, e entregou a sua vida para Cristo. As pessoas vivem dessa maneira, mas agora Jesus vira para os seus discípulos, e vai dizer, vocês não podem agir assim, vocês precisam entender, que na vida de vocês, tem que ser diferente. E então Jesus vai dizer, como que nós devemos agir. Olha só, ele dizendo então, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos, pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. E ele vai dizer o porquê, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. O que Jesus diz para os seus discípulos, o que Jesus está dizendo para você hoje, crente no Senhor Jesus, que assumiu um compromisso com Ele, não ande ansioso por essas coisas. Se você tem perdido noites, se você tem perdido a paz, porque não tem conseguido conquistar materialmente, aquilo que você deseja, entenda que você está vivendo de uma maneira errada. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje, meu servo, por quem eu paguei um preço, entreguei a minha vida. Pare com isso. A sua mente está em lugar errado, o seu coração está em lugar errado. Você não pode ficar ansioso por isso. E Jesus nos ensina como é que, o que vai nos ajudar, o que nós devemos fazer, ao invés de ficar ansioso. E Ele traz aqui duas figuras para nos ilustrar bem. Ele diz, olha meus queridos, prestem atenção, meus servos, olhem para os corvos, olhem para os lírios. Os corvos não trabalham, os lírios não tecem, não fiam, os corvos não têm celeiros, eles precisam comer o que tem hoje. Não tem como acumular para amanhã. Mas veja bem, você já viu algum corvo morrer por fome? Ou você viu algum lírio do campo sendo feio, não tendo um traje bonito, como Ele diz, nem mesmo Salomão se vestiu dessa maneira. Então Ele diz, olhe para isso. Ele está chamando a nossa atenção, meus queridos, para dizer que se essas coisas, por quem Cristo não morreu, Ele morreu por você. e se essas coisas, Ele não permite que passe necessidade, por que Ele vai permitir você? Porque Ele derramou o sangue para te salvar. Aquiete o seu coração, pastor, eu não consigo, porque o seu coração, a sua mente, está colocado em lugares errados e não no Senhor Jesus. É isso que Ele vai nos mostrar e vai nos chamar a atenção, versículo 25. Ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um centímetro sequer na sua altura? Qual de vocês que pode aumentar um dia de vida por estar inquieto? estar inquieto na presença do Senhor, diante do Senhor, vai mudar o que na sua vida? É isso que Jesus está dizendo. Pastor, mas eu não consigo dormir, porque se eu for amanhã, vai ter uma lista de pessoas que vai ser demitida, e se o meu nome estiver lá, pastor, chora, vai adiantar o que? A não ser que você chore na presença do Senhor, e diga, Senhor, cuida de mim, porque você não pode fazer nada. Isso não vai adiantar nada. E o Senhor Jesus está dizendo, preste atenção em tudo isso. Versículo 28, Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, tenha fé que o Senhor não deixará faltar. Se o que nós devemos fazer é olhar para aquilo que o Senhor tem feito com tudo e ver que Ele nos sustenta. O versículo 29 e 30 vai dizer o que nós não devemos fazer. Olha só o que Ele vai dizer. Então, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e nem se jogando a inquietações, se entregando às inquietações. Interessante de se entregar, é você não lutar contra isso, é você dizer, meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo mesmo, ai, e pronto, se entrega. Jesus está dizendo, não faça isso, eu preciso descansar. Agora, isso não significa ficar tranquilo esperando o pão cair do céu. Tem gente que é mansa demais, dizem que, as más línguas, que o versículo predileto do preguiçoso e mal entendedor da Bíblia é Salmo 127,2. Você lembra do que está dizendo lá? Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente grande acha, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse é o versículo predileto do preguiçoso. Mas, meus irmãos, o que isso significa é que eu preciso fazer o que está ao meu alcance e descansar no Senhor que cuidará do que eu não posso fazer. Eu tenho que levantar de manhã e distribuir o meu currículo, porque isso eu preciso fazer. E quando surgir uma oportunidade de emprego, eu tenho que ir lá e se eu não tenho outra oportunidade melhor, eu vou abraçar aquela até que surja uma outra. Se eu não posso agora me comprometer com o trabalho, eu vou arrumar algum jeito de ter um ganha-pão e aquilo que eu preciso fazer com as minhas mãos eu vou fazer. Tem gente que se preocupa tanto com aquilo que não pode fazer que acaba não fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ai, como é que eu vou sustentar minha família e às vezes o emprego está passando na porta, a oportunidade está ali e de tanto lamentar não consegue fazer aquilo que precisa. exemplos disso? Quando a gente, você, adolescente, você jovem, preocupado se vai sair bem na prova ou não, ai meu Deus, será se eu vou sair bem? É a prova final, se eu reprovar eu estou no aço, minha mãe me mata, meu pai estrangula depois de morto e por causa disso você não estuda direito. eu dava aula para adolescentes de 12 anos até 17 anos e às vezes quando eles iam fazer provas e eu ia aplicar a prova eu dizia quer que eu ore por vocês? Pô, pastor, ora. Ok. Senhor Jesus, abençoe aqueles que estudaram o Senhor, faça-os lembrar daquilo que eles porventura esquecer na hora, dê entendimento a eles que eles não tiveram nem na hora de estudar porque eles se esforçaram para isso. Aqueles que não estudaram o Senhor não permita que eles acertem nem no chute. Eles falam para pastor, para pastor. Para. Quantas vezes, irmãos, tem gente que não quer fazer aquilo que é devido e se compromete e fica em preocupações que não deveria e acaba comprometendo aquilo que ele deveria fazer. inquieto por estar sem trabalho, preocupado com o sustento da família, por causa dessas inquietações, não vejo oportunidades, como eu já disse. Isso são exemplos claros. Nós precisamos fazer aquilo que nos é devido. Eu recebi um videozinho, esses videozinhos de WhatsApp, tem hora que tem uns videozinhos até bons. Hoje, se a gente for pensar em WhatsApp, o que mais roda de fake news, a Bíblia fala sobre o pecado da língua, mas porque não tinha WhatsApp naquele período, porque se tivesse também ia falar do pecado do dedo, de mandar as mensagens falsas e coisas equivocadas. Mas de vez em quando a gente recebe uns videozinhos legais. E eu recebi um video de um pedreiro com uma perna só e uma mão apenas. E ele ali assentando tijolos e as paredes levantadas até a metade. Ele sentava na cadeira, passava ali com uma mão, colocava o tijolo no pé, passava ali o cimento, jogava lá em cima, pegava o tijolo e colocava e sentava novamente para trabalhar. E às vezes eu fico reclamando, não tem isso, não tem aquilo. Nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance e descansar no Senhor. Eu fiz aquilo que me é devido, descanse no Senhor. E o antídoto, irmãos, para essa ansiedade, o que Jesus vem nos dizer agora que nós cantamos, versículo 31, volte seus olhos para aí. Versículo 31, você quer vencer a ansiedade, comece a desviar o seu foco. Deixe de ser como aquele primeiro homem que estava se preocupando com a partilha dos bens. Deixe de ser como aquele homem da história que Jesus contou, o rico e insensato, que só pensava em si mesmo. E comece a ser como esses discípulos que Jesus ensina. E no versículo 31 diz, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. buscar antes de qualquer coisa o reino de Deus é providenciar que o reino de Deus seja estabelecido na terra, seja pela pregação da palavra de Deus, seja pelo testemunho que vocês darão no trabalho de vocês ou onde quer que vocês estejam. Se preocupar com o reino é se preocupar que o evangelho de Jesus expanda. Se você pensar nisso, você vai deixar de ser egoísta e você vai contribuir não somente com o seu dinheiro mas com o seu tempo, com o seu trabalho, com tudo que você é. E enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai encher você de ricas bênçãos espirituais. Porque aquilo que sacia a nossa alma não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é o lazer, mas é Deus. E se Ele for abençoar você com ricas bênçãos espirituais, porque você está procurando em primeiro lugar o reino de Deus, você então vai perceber que não há lugar melhor para se estar do que na presença dEle. Nós precisamos fazer isso. Então fazendo assim, o que o texto nos diz é que nós seremos ricos para com Deus e receberemos inúmeras bênçãos espirituais e Deus acrescentará, somará isso que for necessário para eu viver aqui. Tem gente que acha que ele precisa de um monte de coisa para ele ser feliz e na verdade ele não precisa. Deus pode te dar o mundo e o fundo. Isso não vai satisfazer a sua alma. Então, olha o que o texto diz, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas Deus vai acrescentar na medida que for necessário. Porque o dinheiro pode trazer alegria para nós. Mas se Deus usar isso como instrumento, porque se Ele não usar, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai ser infeliz. Se não fosse assim, não tinha um monte de gente rica tirando a vida mesmo tendo tudo. Então, você precisa entender que eu preciso buscar primeiro o reino e essas coisas na medida do possível Deus acrescenta. Se Ele acrescentar, bênção, senão, não vai me fazer falta do que o que importa é eu buscar o reino. Pastor, mas viver dessa maneira é difícil, pastor. É difícil, não é fácil não. Versículo 32, vai acalentar seu coração com relação a isso. Olha o que é que diz, não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Meus irmãos, o reino desse mundo é passageiro. Ele vai passar. Quando você morrer, puf, acabou. você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, não temas, não tenha medo, vocês têm um reino que é eterno. em Cristo Jesus. Não temam, não temam em deixar tudo por causa desse Jesus. É isso que ele nos diz aqui. E, por último, como que ele vai nos ensinar o que nós precisamos fazer como antídoto desta ansiedade de uma vida egoísta. Versículo 33, Vendei os vossos bens e dais esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem tesouros inextinguíveis nos céus onde não chega o ladrão nem a traça consome. Esse versículo aqui é uma mão na roda, é um prato cheio para aqueles que gostam de distorcer o Evangelho. Aqueles líderes religiosos que são motivados pela ganância. Esse versículo é maravilhoso. Eles diriam mais ou menos assim, Vendei os vossos bens e dais esmolas. Está vendo, meu irmão? Você quer ter bênção de Deus? Venda os seus bens. Traga o dinheiro aqui da igreja e você vai ser abençoado por Deus. Quantos pregam assim? Mas, como eu disse no início, nós precisamos entender o texto à luz do seu contexto. Quando Jesus começa a falar dessa história, começa a dar esses ensinamentos, ele começa falando de um homem egoísta, de um homem avarento, de um homem que só pensava em si, que só pensava nas riquezas e queria para si e não para os outros. E Jesus está dizendo, vocês não podem ser assim. Vocês não podem querer ter tudo para vocês. Pelo contrário, vocês precisam vender e dar. Não é que vocês não possam ter bens e vender tudo ou fazer desafio com o Senhor. até porque se nós vendermos tudo que nós temos e dermos tudo que nós temos para os pobres, nós vamos ficar pobres também. E amanhã nós vamos depender do governo ser um peso para a sociedade. E Deus não quer isso. E muito menos que você venda tudo e dê para uma igreja. Pelo amor de Deus, não faça isso. mas Ele está dizendo que você e eu não podemos ser egoístas, mas nós precisamos partilhar aquilo que nós temos. Tem alguém do seu lado padecendo e não tem quem o ajude? Se necessário for, eu preciso vender algo que eu tenho para poder ajudar. Porque o que mais importa nesse mundo é a vida e não os bens materiais. Portanto, eu jamais devo dar valor a algo que eu tenho em detrimento a uma vida. Porque ela vale muito mais. Quantos de nós temos perdido a nossa vida por causa de coisas? Perdido a saúde? Perdido o tempo com os nossos filhos? Perdido o tempo com o nosso cônjuge? Perdido o tempo com os nossos irmãos? A comunhão da igreja? Hoje de manhã eu falei sobre o que é essa igreja o quanto é importante isso. Nós temos perdido esse tempo por coisas no mundo. Não faça isso, meus irmãos. Se necessário for, a gente vai vender tudo. porque nós vamos pensar em vidas. Em vidas. É a conclusão que Jesus diz no final do versículo, no final de tudo ele diz, porque onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Nós perdemos muito tempo da nossa vida preocupado com coisas que não são essenciais. deixamos de investir tempo naquilo que é eterno para buscar aquilo que é passageiro. Tudo isso porque o nosso tesouro tem sido acumulado aqui e não no céu. Aquilo que nós temos dado mais valor não é aquilo que tem sido eterno, mas aquilo que tem sido passageiro. Onde está o teu coração? Nos bens? Nessa vida aqui? Ou na vida eterna com o Senhor? E nas vidas que nós temos a oportunidade de abençoar dia após dia? Se nós pensarmos em vidas e pensarmos no reino de Deus, nós entenderemos, aprenderemos a não viver mais ansiosos, descansar do Senhor, deixarmos de ser egoístas e vamos passar a partilhar aquilo que temos para a honra e glória dEle e para a nossa felicidade e tranquilidade da nossa alma. Que o Senhor assim me abençoe. amém.